Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag. Eu resolvi gravar esse tipo de vídeo porque é um vídeo que eu gosto muito de ver e eu gravei pouquíssimas tags aqui no canal, né? Essa tag foi criada pela Carol Pinheiro, que é uma blogueira que eu adoro, eu adoro mesmo, eu acompanho todos os vídeos dela e assim, quando ela postou essa tag que ela tinha criado e tal, eu fiquei super feliz, falei, ah, eu vou responder e tal, eu fiquei super animada. A tag se chama as 10 coisas mais legais do meu mundo. Então, nessas 10 categorias eu vou conseguir mostrar pra vocês algumas coisas, contar algumas histórias e enfim. A primeira categoria é decoração. Quando eu montei aqui o cantinho do blog pra gravar os vídeos, pra tirar as fotos, né, né, eu comprei bastante coisa de decoração, eu tirei um dia assim com a minha mãe, a gente foi no shopping, foi em vários lugares e a gente comprou várias coisinhas legais de decoração e aí eu fiquei super na dúvida sobre o que escolher. Eu tinha 3 coisas que eu falei, ah, eu queria falar as 3, mas não, como é só uma, eu poderia falar essa arvorezinha linda, 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 que assim, quando eu fui comprar a decoração aqui pro cantinho, eu falei, ah, essa árvore tem que ter, porque eu via em fundos de vídeo e eu achava super bonito e tal, mas não, não é ela, tá? E aí também uma outra coisa que eu queria falar é essa, esse vazinho aqui, ele é uma torre de Paris, eu queria muito uma torre de Paris e a minha avó, ela ligou pra mim uma vez e falou assim, Carol, eu achei e tal, não sei se você vai gostar, mas eu vou levar, enfim. E aí ela me trouxe, eu adorei, porque além dele ser uma torrinha de Paris, ele é um vazinho e cabe flores, só que também não é esse que eu vou falar, eu acabei falando os 3, né, vou acabar falando os 3 que eu mais gosto de decoração. Mas enfim, o que é meu xodó, o que eu adoro é essa corujinha aqui, que ela é um cofre, já tá até cheinha, ela é, essa corujinha aqui, ela é muito fofa, quando eu vi, eu falei, ah não, eu vou ter que levar, ela é muito fofinha e aí o que que eu faço? Eu deixo ela, ai, eita, eu deixo ela aqui junto na árvore, tá vendo, ó, elas ficam juntinhas sempre e eu acho que fica super fofa. A segunda categoria é livro, eu sou uma pessoa que eu não leio muito livro, acho que eu li pouquíssimos livros na minha vida e eu tenho um sério problema, que se eu começo a ler o livro, eu sempre paro na metade, sempre, sempre, sempre. Pode estar o mais interessante que for que eu acabo parando na metade. Então eu não poderia deixar de falar do Jardim Secreto, que não deixa de ser um livro, né, a gente não lê, mas não deixa de ser um livro. Eu sempre reservo um pouquinho, assim, não todos os dias, mas um pouquinho da minha semana, sabe, pra sentar e escolher um desenho e tal, e eu acho legal, eu tô gostando bastante, bastante gente tá falando dele, né, e eu tô adorando, eu tô achando muito legal. Eu vou mostrar pra vocês alguns desenhos, então, que eu fiz. Ó, esse foi o primeiro desenho que eu pintei, geralmente eles vêm assim, ó, preto e branco, né, deixa eu ver aqui, ó, eles vêm preto e branco, e aí você, você faz. Esse foi o primeiro desenho que eu pintei. Outro desenho também que eu postei pra vocês lá no Instagram foi esse daqui, que foi um dos últimos que eu pintei. Teve um também que eu queria ter colocado, mas eu não coloquei, não sei porquê, que foi esse coração aqui, super bonito também. E outro que eu tô começando agora é esse daqui, esse pavão aqui, que eu vou fazer todo rosa e tal, mas aí quando eu terminar eu mostro pra vocês lá no Instagram, eu posto a foto. E tem esse outro aqui também que eu pintei, mas eu mostrei pra vocês lá. Tá, deixa eu te falar, né, vamos mostrar. Então, a terceira categoria é viagem. Quem me conhece, assim, quem é mais próximo, sabe que em dois mil e... Em dois mil e nove? Em dois mil e... é, acho que foi em dois mil e oito ou em dois mil e nove. Não, acho que foi dois mil e nove, né? Mas enfim, né? Quando eu tinha quinze anos, eu ganhei uma viagem pra Paris dos meus pais. Foi uma viagem, assim, muito legal. É, eu fui com toda a família do Gustavo, com os pais dele, com os irmãos, e foi uma viagem super divertida. Hoje eu penso assim, é, quando eu puder eu quero voltar lá pra ver tudo que eu vi com outros olhos, sabe? Com outra, com outra experiência, com outra cabeça, outra idade, sabe? Eu, eu tenho isso comigo. Sempre que a gente se reúne, é, a gente sempre lembra da viagem, lembra das coisas que aconteceu, foi super divertido. A gente ficou quinze dias, na verdade foram dez dias em Paris e cinco dias em Lisboa. A gente também foi pra Portugal, mas Paris, assim, foi o que marcou, foi muito legal. A quarta categoria é música. Eu não vou deixar a música, eu não vou colocar a música aqui no vídeo, porque como algumas pessoas sabem, é, a gente não pode colocar, é, qualquer, sair colocando qualquer música aqui nos vídeos, tá? Porque tem aquele lance de direitos autorais e tal. Então eu vou, na verdade, falar sobre a música que eu tô assim, é, eu gosto de muitas músicas, muitos estilos de música, é, eu sou muito eclética, assim. É, tem um ou dois estilos, tipo, um rock muito pesado, ou um rap, sabe? Eu não curto muito, mas de resto, minha filha, eu gosto é de tudo. Sabe aquela música quando você tá no carro, você escuta, você aumenta e tal? É uma música super legal, que eu tô gostando bastante. É, sempre que eu escuto, é, não sei, tem uma coisa nessa música que, eu não sei se é triste, se é feliz, é, enfim. Mas é a música, a última música que tocou no filme Veloz e Furioso 7. Eu vou colocar pra vocês aqui embaixo no box de informações, tanto do blog, quanto do, do YouTube. Eu vou deixar pra vocês, é, verem o vídeo, né? Porque é um trailer bem legal do filme, enfim. E aí você já escutou a música também. A quinta categoria é sapato. Quem me conhece de verdade sabe que eu amo sapatilha da Melissa. Eu amo, amo, amo. Toda vez que eu vou no shopping, eu passo na frente, eu gosto de uma. Se eu não compro naquela hora, eu volto depois pra comprar. É uma loucura, eu não posso ver uma que eu goste, que, Deus sei, com dinheiro ou sem dinheiro eu vou comprar. Então, nesse vídeo, eu resolvi mostrar pra vocês duas. Eu vou mostrar a minha favorita, favorita, assim, que eu amo. E a última que eu comprei, tá? Elas vêm todas nesse saquinho aqui, ó. Eu sempre deixo, guardo todas assim. De tempos em tempos eu limpo todas. Deixo todas dentro do saquinho, no guarda-roupa e tal. Eu acho que fica super organizadinho e elas ficam aqui, bonitinhas. Tá. Então, a que eu amo de paixão é essa daqui, da Minnie. Eu tenho há um tempo já, faz um tempão que eu tenho. Só que ela é um xodó, um xodó, um xodó. Toda vez que eu não sei o que colocar, eu coloco ela. Eu sou muito neutra. Dificilmente eu uso laranja, sabe? Coisas muito espalhafatosas. Eu uso, sei lá, eu uso tons mais neutros. E aí eu acho que no sapato, por exemplo, Eu tenho melissas de laços enormes e cores, sabe? Muito loucas. Mas na roupa eu me contenho mais. Então a outra, quer dizer, a outra não, né? A última que eu comprei foi essa daqui, ó. Ela é muito fofinha. Ela é azul marinho e rosa, bebê, assim. Muito fofinha. A hora que eu vi, eu fiquei embaçando no shopping, sabe? Ai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Pois antes de ir embora, eu voltei lá e comprei. Eu achei muito fofa, muito bonitinha. É, muito linda. E eu adoro melissa, quem me conhece sabe. Se você quer me dar um presente, me dá uma melissa, Que eu vou ficar feliz da vida. A sexta categoria é maquiagem. Quando eu vi que tinha essa categoria, eu fiquei pensando, Meu Deus, sobre o que que eu vou falar, né? Eu vou falar de batom, eu vou falar de máscara de cílios, Eu vou falar de blush, vou falar de base, vou falar do quê, né? Então, ai eu pensei em itens assim, Que eu não dispenso na maquiagem, Que eu, toda maquiagem que eu faço, Regradamente eu uso, Que é esse daqui, esse primer, Esse primer de olhos da MAC. Na verdade, ele não é um primer de olhos, Ele é uma sombra cremosa, cor da pele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem essa corzinha aqui. Eu tenho um pouco de trauma com primer pra olhos, Porque eu acho que eles ficam muito melados e tal, E ai fica difícil pra você fazer, de repente, Um esfumado, uma coisa mais leve. Esse daqui, não, a gente não tem problema com isso. Quando eu passo, ele automaticamente seca na minha pálpebra. Então, o que que acontece? Ele uniformiza bem o tom da minha pálpebra, Ele recebe bem a sombra, E fica super sequinho, O que facilita na hora de esfumar. Então, esse daqui é um produto que eu uso em todas as maquiagens que eu vou fazer. A sétima categoria é ídolo. É difícil, assim, falar de ídolo, né? Mas é uma pessoa que eu amo, Eu amo de paixão. E muita gente sabe, Eu sempre posto coisas dela no blog, E, assim, né? Às vezes eu falo, gente, Pô, vai enjoar de tanto que eu falo dessa mulher. Mas é a Eliana, a apresentadora Eliana. Eu adoro ela, Eu acho ela uma mulher muito educada, Fina, carismática, sabe? Excelente apresentadora. Ela é linda, acima de tudo, né? Então, eu admiro ela muito como profissional. E eu gosto muito dela, Eu gosto muito dos looks, das maquiagens, Dos sapatos, acessórios que ela usa no programa. Eu acho ela maravilhosa, E eu vou dizer que é ela, tá bom? A oitava categoria é doce. Eu fiquei pensando no que eu poderia falar, né? Eu pensei em algo que tivesse chocolate, É, algum sorvete, tipo paleta mexicana, sabe? Eu amo, de paixão. Mas aí eu fiquei pensando, Falei, não, tem que ser uma coisa que eu gosto muito mesmo. Então, eu vou dizer pra vocês que é chiclete. Eu tenho um sério problema com chiclete, Porque tudo que eu faço, Eu tenho que estar com chiclete na boca. Eu sempre tenho chiclete na minha bolsa. Se você olhar, Se eu tô andando na rua, Se eu olhar pra mim, eu tô machucando chiclete. Se eu tô trabalhando, Se eu olhar pra mim, eu tô machucando chiclete. As pessoas até falam, Carol, você não cansa não de ficar com chiclete na boca. A nona categoria é foto. Eu fiquei pensando, Eu procurei, assim, nas minhas fotos, Uma foto que eu gostasse bastante. Mas, assim, tem uma foto que em tudo que eu vou colocar, Por exemplo, assim, Eu vou montar um quadro de fotos. Essa foto tá no meio. Eu vou fazer uma decoração que tenha foto. Essa foto tá no meio. Eu vou colocar um quadro na parede. Essa foto tá no meio. Então, eu percebi que essa é a minha foto favorita, assim. É uma foto muito importante pra mim. É uma foto que eu gosto muito, muito. Que é uma foto também da viagem que a gente fez. Que é essa foto aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, Mas, na verdade, aqui embaixo é eu e o Gustavo. Essa foto é uma foto muito característica, né? De quem vai pra lá. Porque todo mundo tira foto na torre. É uma foto que eu gosto bastante. É uma foto que eu sempre... Eu sempre deixo ela em algum lugar. Pra vocês terem ideia, Ela é fundo de... É o fundo da foto do meu WhatsApp. Eu adoro. É uma foto muito querida. É uma foto que eu gosto muito. E que tem um significado muito importante pra mim. Então, eu vou dizer que é ela. A décima categoria é blog. Quando eu vi as categorias e vi a Carol respondendo, Todas, assim, todas as categorias que ela foi falando, O que vinha na minha cabeça primeiro, eu falava, Ah, é isso que eu vou ter que falar. Com relação a essa última categoria, que é blog, Quando ela falou, eu não poderia falar de outra pessoa Que não fosse a Andresa Goulart. Eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, Mas quem me conhece realmente sabe O quanto eu admiro. Assim, eu assisti aos vídeos dela desde os 13 anos de idade. Foi ela que me despertou a vontade de, primeiro, Ser maquiadora. De seguir como uma profissão a maquiagem. Depois, eu tive a ideia de ter o blog, de ter o canal. Tudo é me inspirando nela. Então, eu não posso dizer a outra pessoa Que não seja a Andresa Goulart. Que não seja o blog da Andresa Goulart. Então, se você não conhece o que eu acho difícil, Porque eu já falei muito dela aqui no canal. Eu falo dela pra todo mundo. Todo mundo que fala, Ah, Carol, da onde que veio essa ideia? Eu falo dela. Então, eu vou dizer que é a Andresa Goulart. E já quero aproveitar pra agradecer A diferença que ela fez na minha vida Com relação à minha profissão. Tá bom? Então, é isso. As perguntas foram... Não foram perguntas, né? Foram as categorias mesmo. Algumas coisas eu consegui mostrar pra vocês. Outras coisas a gente só conversou. Bateu um papo. Mas eu acredito que vídeos assim, mais descontraídos. Vocês ficam mais próximas a mim. A gente fica mais amigas, assim. Vai batendo um papo. Vai conversando. Vocês vão sabendo mais um pouquinho sobre mim. Tá bom? Porque eu acho que é legal o tutorial de maquiagem. É legal a gente falar de produto. A gente dá dicas. Mas também é legal a gente sentar aqui. Ficar batendo um papo. É gostoso, né? Eu adoro ficar aqui. Não esquece, então, de acompanhar o blog. Se vocês quiserem saber tudo o que eu posto diariamente. Sempre tem uma coisinha ou outra lá. Eu posto todos os dias. Se não é post, é vídeo. Então, é o carolmonteiroblog.com A fanpage do blog é carolmonteiroblog. E no Instagram vocês me encontram como underline carolmonteiro com dois as. Tá bom? Super beijo e até a próxima. Tchau!